Motor da 150 na CG97, por que a demora? Vou desistir, vamos parar. Por que que tá demorando, Jurandir? Essa é a pergunta da galera que tá acompanhando o canal Júnior de Moto, o seu Moto você encontra aqui. Se perguntou se eu não vou mais montar esse motor, pessoal, por que tá demorando? Eu apresentei esse motor faz umas 3 semanas. Depois dessas 3 semanas, a gente não evoluiu mais nada de vídeo aqui no canal sobre esse motor aqui. Pra quem não sabe, esse daqui é um motor 150 que eu vou colocar na minha CG97, CG0, né? Que eu apelidei ela de CG0, que foi uma CG que eu restaurei como se fosse modelo em uma original saindo de fábrica. Eu deixei ela tudo no capricho. Eu tenho vários vídeos dela aqui no canal. É uma vermelha, cara, ficou linda. Só que o motor deu um pequeno problemazinho, certo? Tá vazando, pessoal, até parada, sem funcionar. Troquei os retentores, mesmo assim vazou bastante, pessoal. Pra quem não conhece a história, só acompanha lá os vídeos que passou sobre ela. Pra quem não sabe, olha só a cor que eu pintei esse motor. Cara, ficou lindo. Todo mundo que chega aqui, Jurandir, cara, ficou muito lindo esse detalhe vermelho com essa cor. No caso é chumbo, né? Só que ele ficou um chumbo quase dourado. Foi o que nós fizemos lá na hora. Tem até vídeo no canal também. A gente colocou um pouco de dourado dentro, dentro da tinta grafite, né? Do cinza grafite. Pode ver que ele tem quase um dourado, ó. Ficou lindo demais, cara. Ficou muito lindo. Eu gostei dessa cor. Ele é invernizado, tinta automotiva, né? Depois invernizado por cima. Aí, nesses dias, eu tava, sim, fazendo serviço nela. Pra quem não sabe, o projeto vai sair. E a gente vai dar uma brincadinha nesse motor. A gente vai tirar umas dúvidas da galera que quer fazer uma pequena alteração no motor pra moto andar mais. A gente vai tá tirando dúvidas. A gente vai tá fazendo, mostrando todos os detalhes, como acontece. O que der de errado, eu vou mostrar também. Porque o maior mal de, às vezes, da gente ver vídeos, é que eles não mostram a parte que dá errado. Certo? E, às vezes, você vai fazer e dá errado e não sabe por quê. E aqui a gente vai explicar, tá bom? Pra quem não sabe, esse motor, ele veio com algumas avaliações. Ele veio com uns defeitinhos, tá? E eu não vou colocar assim. Eu vou corrigir. Caixa de marcha já tá montada no lugar, ó. Direitinho aqui, ó. Só não tá passando por causa do... Né? Tá... Tá presozinho aqui, porque tá encostando lá no chão. Rolamentozinho novo. Rolamentozinho da WGK e outro da SCT, né? Qualidade original. Show de bola. O virabrequim dela não presta. Só pra vocês verem. A gente pega um motor desse, a gente nunca sabe como é que tá, né? De sucata já se sabe. É bem capaz de você pegar um bem bichado mesmo. E aqui, rapaziada, ó. Sede, sede, sede não. Na verdade, é o guia. Sede tá boa. Nada de aparência. O guia, ó. Quebrado, ó. Olha aí. Ó o guia quebrado, ó. Guia quebrado, certo? Olha só, rapaziada. Isso aqui é só o mínimo, né? Que a gente acha. O virabrequim dela não prestou mais, tá? Ele não presta. Ele não tá dando alinhamento. Então, ele já não tá 100%. Tá? Então, eu já vou colocar um zero, tá? Isso aqui é um zero. Bomba de óleo tá aqui direitinha. E... Qual foi o outro detalhe que você viu nesse motor? Rapaziada. É... Basicamente isso. Certo? Basicamente isso. Os rolamentos, a maioria, estão bons. Mas a maioria eu vou trocar. E... Vem faltando um detalhezinho na caixa de marcha. Faltou uma arruela, pessoal. Uma arruelazinha que faltou. Mas isso aqui é de menos. Aqui eu dou jeito. Tá? E por que que eu tava demorando tanto? Por que que eu tô demorando com esse motor pra montar? Rapaziada. É o seguinte. Se inscreve aí pra você continuar vendo esse motor aqui, né? E receber as notificações. Ativa o sininho. E... Deixa o like, não esquece. Rapaziada. É o seguinte. A gente teve uma demanda acima da média. Né? Esse mês. Né? Demais, 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 demais. Não deu pra mim fazer um... Vamos dizer assim. Um... Assim, vamos dizer assim. Uma montagem. Uma parte da montagem desse motor aqui. Não deu pra mim evoluir, né? Não deu pra gente... Fazer mais algumas partes. Hoje, agora. Eu vou fazer a montagem da parte central, né? Porque pra ela não ficar jogada aí o mais rápido possível. Quero montar esse motor. Porque as peças tão expostas, né? Elas vão enferrujando. E isso não é bom, pessoal. Isso às vezes acaba estragando. Pra vocês verem aqui, ó. Segunda-feira. Segundão hoje, ó. O Batista já tá aqui desmontando aqui, ó. Já tá desmontando essa daqui pra gente mandar pro Lava Jato. É revisão. Rapaziada. Semana passada foi lotado, lotado de revisão. BO de injeção. Motor tem até um ainda. Uma CGZ 95 aqui, ó. Com problemazinho de motor, ó. Ela não tá pegando. Tá? A gente vai corrigir. Essa daqui é pneu furado que acabou de chegar. São sete da manhã, né? Agora no momento. E essa, pra quem não sabe, essa Broise foi minha já, pessoal. Essa Broise já foi minha. Só que detalhe. Hoje em dia, vocês sabem que essa daqui já é de outro, rapaz. Uma moto minha, ela nunca iria chegar nesse estado aqui. É que eu não gosto de deixar. Eu gosto sempre de manter a moto bem zelada. Tá? Então é por esses motivos que, pessoal, que não deu pra me mostrar ainda mais conteúdo sobre esse motor, rapaziada. Mas ele vai sair sim. O problema, pessoal, que a gente... É... Eu tenho muita demanda de serviço. A gente tem cliente pra dar atenção. Tem cliente pra gente poder resolver os pepinhos da moto dele, né? E às vezes tem muita gente que até deixa nos comentários. Jurandir, eu tô decepcionado com você. Eu já me desinscrevi do seu canal. Beleza. Não tem problema. Eu entendo. Eu peço desculpa, né? Tem muita gente que precisa de uma resposta. Mas infelizmente, pessoal, são 8 mil comentários por mês. Tá? E é humanamente impossível eu conseguir responder deixando de comentário. Tá? Eu respondo sim em alguns. E vejo alguns outros. A maioria dos comentários eu vejo. Por isso que até em cima desse comentário a gente cria conteúdo. Tá? Porque em cima das dúvidas da galera. Então eu tento responder a dúvida da galera com mais vídeo. Entendeu? E se você tiver alguma dúvida, eu vou até te recomendar. Ó, tiver alguma dúvida, você só botar. É... Instalação Jurandir. Moto não pega Jurandir Motos. Entendeu? Jurandir Motos, moto não liga. Então, toda vez que você for fazer uma pesquisa de uma moto. Se você quiser fazer qualquer coisa. Qual o consumo do Antiton 150 no álcool? Bota lá, Jurandir Motos. Então vai aparecer vídeo pra tirar sua dúvida. Tá bom? Só pra vocês verem. Então, rapaziada. O motorzinho aqui tá evoluindo bem. Eu já coloquei o eixo do balanceiro. Já é outro. Ela veio sem, né? Pra vocês verem. O rolamento aqui é o mesmo, né? Eu vou usar o mesmo. Aqui é meu, pessoal. Se quebrar não tem problema, não. Não tem problema. A gente quer brincar. A gente quer conteúdo pro canal. Certo? E eu quero botar esse motorzinho na minha moto. Eu quero fazer uma preparação. É o que eu vou fazer nessa moto, pessoal. Agora vocês vão acompanhar qual é que eu vou botar. Se eu vou botar um kit... Um kit, vamos dizer, 4 milímetros. Ou eu boto um... Só um comandozinho preparado. Pra não dar diferença muito, né? De barulho. Daí por diante. Por quê? Eu não quero um motor pra quebrar. Eu quero um motor pra usar. E esse motor vai ficar na CG. Até a gente conseguir resolver o outro motor da CG. E olha lá que eu vou... Vai sair vídeo dela. A gente ir levando, né? Pro rapaz. Pra ver se ele consegue dar jeito, né? Porque, pessoal. O barulho ficou muito feio. Certo? E ele tem na... Acredito que vai dar certo, viu? Vai dar certo. Ele tem um... O motor tá com barulho muito feio. O vazamento mesmo, pessoal. Lá em casa. Ela tá lá em casa. Não tá nem aqui na oficina. O pessoal chega. Tá assim. Um posto de óleo no chão, cara. Poxa, cara. Muito desanimador. E aí, no caso, eu vou só botar esse daqui pra gente ficar rodando enquanto o outro chega. Por quê, pessoal? Aí eu quero ver se caso alguém se interessar por ela aqui, né? Logicamente que não dá pra sair pra fora. Que ela tá atrasadinha, né? Eu quero vender com o motorzinho dela. Tudo direitinho do original, né? Que é de fábrica dele. Então, é isso aí, rapaziada. Tá? Não se preocupe. Vai sair esse motor funcionando direitinho. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa cor, né? Se realmente você pintaria. Eu mesmo, sinceramente, eu fiquei com vontade de pintar até da minha. E eu tô querendo comprar umas coisas pra minhas. Se estão sendo de 5027, minha 007, né? E ela tá começando a perder a originalidade, né? Eu posso até mudar algumas outras coisas. Só não mudo carenagem. Porque essa carenagem, nada de detalhe de carenagem, eu vou mudar porque são originais, né? Então, você já imagina como é que é. Valeu. Até o próximo vídeo. Tá chegando um rapaz aqui. Que ele tem umas 152.008, se eu não me engano. Preita. Muito arrumada, pessoal. Opa, seu José. Eu tava acabando de falar dessa moto preta arrumada 2008. Vou até mostrar ela pro pessoal. Não tá saindo você, se você não quiser aparecer. Viu? Tá aqui, ó. O nosso amigo José, tá? Ele comprou essa moto já tem uns dois anos, já? Marcaria, acompanha ela no YouTube. Ponto. Tem uns dois anos que você tá com ela, não tem? Tem dois anos. Boa danada, né? Não é nova, nova. Ave Maria. Tu é, edição luxo. Viu? Toma um cafézinho, chupa a rapadura. Boa danada. O cabra já tá com uma proteção aqui do lado, aqui, ó. Muito bem. Rapaziada, essas motos, meu amigo. Pessoal, são apaixonados por essas motos, viu? São apaixonados. E quem tem uma, não vende. Principalmente, olha só o estado dessa. Essa coisa é muito linda. Esse daqui, dá pra conhecer que é uma 2008, ó. Pela as faixas aqui, pessoal. Aqui é porque, às vezes, vai passar a perna, coisa do tipo assim. Ou, às vezes, até isso aqui, ó. Pega aqui, né? Então, é isso aí, rapaziada. Valeu. Até o próximo vídeo. E, bora seguir aqui. Está saindo trabalho agora, José? Tá, até entrar, tá.